As finais do masculino e feminino dos Jogos Estaduais de Basquete Sub-13 e Sub-17 aconteceram no último sábado. Mais de 300 atletas de 11 municípios do estado participaram da competição. Quatro equipes, nas duas categorias, vão representar Mato Grosso nos Jogos Brasileiros em Brasília no mês que vem. A torcida no ginásio Lauro Imich foi grande. No Sub-13, a equipe masculina campeã foi da capital Cuiabá. O atleta destaque foi Thiago, de 11 anos. Ele falou da alegria da conquista do título e também da importância do espírito de equipe. Estou muito feliz, mas o que eu acho que é mais importante é a gente ter ganhado. É a equipe, o jogador, sabe? E agora é partir para mais vitórias. A técnica do time, há mais de 30 anos, vive o basquetebol e citou a satisfação em acompanhar a equipe e voltar para casa com o título. A gente tem feito um trabalho com essas crianças há dois, três anos. A maioria, todos eles, começaram há um, dois anos. Alguns, esse ano, são todos da escolinha. Então, a gente tem a satisfação e o prazer de estar com eles aqui. E é uma alegria, né? Eles terem conquistado essa vitória pelo Colégio Isaac Newton. Nós estamos representando Cuiabá, mas estamos do Colégio Isaac Newton, onde todos eles participam da nossa escolinha. A final do Sub-17 feminino foi entre as equipes de Sinop e Santo Antônio do Leverger. O jogo foi disputado e definido no último quarto. Mas quem levou o título foi Santo Antônio do Leverger, no placar de 45 a 40. Uma felicidade imensa, o trabalho feito com essas meninas, lá dos comunidades carentes do nosso município. Temos muitas dificuldades encontradas, mas o que vale é o convívio dos jogos. Nós estamos campeões nessa categoria. Vamos para o brasileiro agora, em novembro, em Brasília, representar o Estado. Estamos nos preparando para isso nessa competição, para fazer bonito lá fora. E a partir de agora é muito treino e hoje gritar é campeão. Com certeza, muito treino e gritar campeão na categoria Sub-13. É campeão! É campeão! O masculino Sub-17, dois times do norte do Estado se enfrentaram. Sinop e Sorriso. A vitória ficou para o time de Sinop, que comemoraram com o técnico mais uma conquista. É uma coisa muito boa, porque eu sou Sub-14, aí eu estou no Sub-17 e ganho. De primeira vez. Isso é muito bom, velho. Isso é mérito do time. É claro, se fosse aí eu não ia conseguir, é tudo do time. O técnico Gabriel Vasconcelos e presidente da Federação Matogrossense de Basquete, falou sobre o título e agradeceu a receptividade do município na realização do evento. A Nova Mutum tem uma estrutura física já, né? Então, a gente fica muito feliz por estar fazendo isso aqui, né? Correu muito bem a alimentação, o alojamento, a parte de saúde. Tudo isso foi muito importante para que a gente pudesse ter o sucesso. Tá? De parabéns, tá? Segundo as equipes, né? Foi o melhor evento nos últimos anos aí, no basquetebol. Foram três dias de jogos. O secretário de esporte de Nova Mutum avaliou a competição. As equipes que vieram de fora se comportaram muito bem, gostaram da nossa hospitalidade. Os jogos foram muito bons, né? O pessoal da equipe organizadora tá de parabéns. Toda a nossa equipe aqui de Nova Mutum também. Quero agradecer o pessoal da Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, todas as pessoas da prefeitura envolvidas nesse evento. Eu acho que Nova Mutum hoje consegue realizar vários eventos de porte de nível estadual. E o evento do basquete é uma... o pessoal gosta muito aqui na região. Nós temos o professor Luiz, que está trabalhando com o basquete aqui no município, né? Com várias equipes. E eu acho que todo mundo tá de parabéns. A competição foi muito boa. Hoje o clima deu uma ajuda, né? Ligaram o ar-condicionado aqui do ginásio. E é isso que a gente tá vendo. Um show, essas quatro finais aqui nesse sábado, fechando com chave de ouro essa competição.